Daqui a pouco passava o dia, passava a semana, e eu ficava de pé, só que eu não perdi, eu não perdi o momento de falar. É a palavra eu lato ele, vai fazer um culto eu lato ele, não perdi a nada, eu vinha que vinha, parece procurando alguma coisa, é hoje, hoje vai aparecer alguma coisa, não aparecia nada, só para aparecer a palavra, só mensagem, eu só me renovava. Só Senhor, deixa eu ver até aqui, aleluia, foi assim, não é? Às vezes as pessoas elas se lutem, imaginam que existe uma mágica, não existe, o propósito é espiritual, o propósito é de vir, porque Deus tem algo muito grande para nós, se fosse coisa pequena é imediata, mas como é perpétua e contínua, ela é profética. Vamos orar, poderoso e eterno Deus, em nome de Jesus o Cristo, debaixo da graça, da unção, da manifestação do teu santo e poderoso Espírito, Senhor. Aqui está, Senhor, na tua igreja, Senhor, debaixo desta graça, Senhor, para que manifeste o teu poder e tua glória, a tua unção e teu santo e poderoso Espírito, Senhor, provendo aquilo que é necessário, Senhor, na vida daqueles que estão diante do teu altar, Senhor, na vida daqueles que estão, Senhor, na tua igreja, como testemunho vivo da tua palavra, para que sejamos usados como manifestação da glória, do poder de Deus, Senhor. Derrama a tua manifestação divina, e o teu poder é o que nós te pedimos, te agradecemos, sempre no nome de Jesus o Cristo. Amém.